Vai galera, massa de fundo de novo, essa foi no chuveiro, as carpas não estão comendo em cima na boia, desci a boia, tirei a boia, coloquei o chuveiro pro fundo, chumbinho bem pequenininho de correr antes, bem manhoso, parece tilápia beliscando, não sei o que que é, não sei se pegou de lado, mas tá bom, tá puxando bem, vamos ver. Vamos lá. Uma bela carpa, hein, uma bela carpa, bela carpa húngara. Já é bem pesada já. Olha aí galera, uma bela carpa, né? Vamos soltar, e tem maiores, vou ter que dar um tibunzinho nela aqui, aqui tem um degrauzinho, vamos lá. Foi embora, vamos atrás de outro.